Oi gente, sou a Nilda Pereira, bem-vinda ao meu canal. O vídeo hoje eu vou mostrar várias flores lindas que estão aqui no jardim, algumas novas que eu adquiri e algumas coisinhas, algumas mudanças que eu vou ter que fazer. Para começar eu vou mostrar esse gerânio aqui, gente. Sou fã deles porque uma plantinha de baixa manutenção não pede água todo dia, porque os simpates são bonitinhos, que é esse aqui. Só que é uma plantinha que exige muita rega. Se você não molha, ela murcha rapidinho. Esse aqui tem um bom tempo que eu tenho aqui, ainda está bonitinho, mas não está mais no seu auge da beleza. E os gerânios são plantinhas muito duráveis, são plantas perenes, eles aceitam poda. Então é uma plantinha que você compra e tem muito tempo no jardim. E agora eu vou montar um canteirinho de gerânio. Esse aqui é o arbustivo e sem contar o cheirinho. Eles têm um cheirinho bom, né? O gerânio. Essa aqui, ó, é mescladinho, rosa com vermelho. Essa aqui, ó, que é bem rosa, coisa bonita. E o branquinho. Aí tem três variedades aqui, ó. Aí eu comprei aqui, tem acho que é seis mudas. Seis ou é oito? É seis. Seis mudas. E aí eu vou plantar ali. Porque eu fiz um canteiro com vinca e não deu certo, gente. Essa aqui também é uma plantinha super bacana. Pra ter assim, que ela dura mais que a petúnia essa aqui, que é a calibraxoa. Ó, pra vocês verem. Isso aqui não está bonito. E ele pede rega todo dia, gente. Ontra tarde eu já molhei e já está aqui, ó, querendo água de novo. Essa aqui eu achei que ela durou, mas não tanto, né? Que é os amores perfeitos. Mas também já está no fim da estação deles, né, gente? Essa aqui é uma plantinha de estação. Tanto é que essa cestinha aqui, ó, eu vou... Eu vou tirar isso aqui, que ainda está bonitinho. Vou passar por um vazinho, né? Até ele terminar a floração. E essas aqui eu vou tirar e colocar perles. Eu vou fazer um arranjo de suculenta perle aqui. E essa aqui, gente, coisinha mais fofa que essa planta, né? Essa aqui é a verdadeira érica japônica. O probleminha dessa planta, gente, é que ela gosta de um clima mais frio, né? É uma plantinha também que gosta de muita rega. Se você espaça a rega dela, ela sente bastante. Essa época do ano é a época de floração dela. Eu já tive uma aqui e perdi. E a outra aqui eu tinha, acho que era a vermelhinha. E essa aqui é a coisinha mais fofa que ela é, gente. Muito lindinha essa planta. Só que também é uma plantinha que ela exige bastante rega. Vamos ver se vai dar certo. É que eu coloquei, eu plantei ela num vazinho de plástico e eu coloquei nesse vazinho de barro. E depois eu vou tentar passar ela para o chão. Vamos ver como ela vai se adaptar por aqui. Olha a outra coisa mais linda que está essa aqui também. A calibra showa. Muito lindinha essa planta. Gosto de cultivar ela. Está vendo? Está bem vigorosa, bem bonitinha. E o gerânio também, ele fica bem vigoroso. Essa aqui também está bonita. Essa aqui é a... Ah, esqueço o nome dela. Tem as florzinhas bem pequenininhas. Só que eu vou plantar ela ali, gente, num... Próxima estufa que tem um barranco lá. E ela gosta e ela fica pendente, né? Então eu vou colocar elas lá. Aqui vai florir. As lavandas. As margaridinhas estão tudo abrindo agora. As amarelinhas. Essa também é uma plantinha extremamente durável. Vale super a pena ter no jardim. Não é aquela plantinha que fica feia rápido. Ela aceita poda também. Acho que o ciclo dela inteiro vai mais de dois anos, gente. Então é uma plantinha que vale a pena. E aqui é também lavanda. Essa aqui é uma plantinha linda, mas que demora de se adaptar. São as gerbras. Olha só, essas aqui nem estão bonitas mais, ó. Mas elas ficam. Daqui um dia elas começam a ficar tudo bonitinhas de novo. Quando você planta, elas demoram de se adaptar. Vou tentar por semente dela. Fazer mudinha. Ó, estourou um monte aqui, ó. Um monte de sementinha. E vamos ver, né? Aqui eu plantei mais. O canteirinho aqui, ó. Tô precisando de limpeza. E elas... Você acha que elas nem vão pegar. Elas ficam feias, queimam folha. Mas depois elas começam a vir. Começa a brotar e ficar bonita de novo. As gasolhas que eu plantei recente, não tão bonitas ainda, né? As que já tinha aqui, tão maravilhosas. Olha só a coisa mais lindinha que é. Essa plantinha vale super a pena. Muito fofa. E a gerbra também. Ela só demora de se adaptar. Mas depois que ela se adapta, ela vai super bem. E assim tá, né? Depois esse canteirinho aqui vai ficar mais bonitinho. Aqui as rosas do deserto estão bastante floridas. Ainda. Olha só. Aqui tem um monte de botãozinho pra abrir. Coisa linda. Ó, essa assim. A rosa. Essa branquinha. E a vermelha, gente. Aí tão assim, né? O tempo aqui hoje tá nubladinho. Tá fresco. Acho que vai esfriar um pouquinho. Mas não sei se vai chover. E aqui também, né? Tá meio devagar, mas tá indo. Quando começar a chover com mais frequência, ela fica mais bonita. Elas brotam também por semente, gente. Maravilhosa essa plantinha. Aqui, ó. Várias que eu replantei recente, né? Essa aqui eu ainda não arrumei um lugar pra elas. Eu quero fazer um cantinho pra colocar elas. E assim, né? O jardim sempre em movimento. A jade ainda tá aqui firme e forte, ó. Depois do replante. Nem desidratou, gente. Isso é um bom sinal. Ela não desidratou. Essas aqui tão bonitonas. Coisa mais linda que você planta. Essas aqui, ó. Não queimaram. Só essa aqui, ó. Reclamou um pouquinho, lindadinho. As margaridinhas brancas estão dando um show. Porque aqui tem a amarelinha e tem a branca. Ó. Essa é bem pequenininha. Essa também é bem durável, gente. Muito durável essa daqui. Vale super a pena. Essas aqui são calêndulas. Olha só. Engraçado que ela nasce assim, ó. Bem laranjinha. E ela vai ficando assim, mais amarelinha. E essa aqui também pega super fácil por semente, gente. Ó. Essa sementinha dela brota tudo, ó. Às vezes eu só jogo assim e ela vem nascendo. Outra plantinha aqui, gente. Que vale super a pena é essa aqui, ó. As espirradeiras. Essa aqui, ela tá sempre assim, ó. Cheia de flores. Elas sempre dão muitas flores. O crescimento não é tão demorado. Baixa a manutenção. Então, às vezes você tem uma casinha no sítio, na chacra. E quer colocar plantinha, mas não tem tempo de cuidar. Essa aqui, ela vai bem, gente. Ela é super resistente. Olha só, gente. Essa aqui, eu tô assim encantada com ela. Olha só que espetáculo que tá. Essas aqui, a margarida africana. Gente, também super fácil o cultivo. Baixa a manutenção. Nem com rega, sabe? Aquela plantinha que você tem que ficar regando todo dia. E ela tomou conta aqui do canteiro. Essas aqui, que eu não... Eu comprei também sementinha como margarida africana. Só que é bem diferente dessa variedade. E essa aqui, não foi durável, gente. Elas não duraram. E uma também que não durou muito foi a Coriops e a rainha margarida. Quem lembra? Eu vou tentar deixar a foto pra vocês lembrar. E uma assim que eu tô encantada com ela é essa aqui, ó. Demorou pra florir, gente. Essa aqui, ela demorou bastante pra florir. É um tipo de Coriops também. Essa aqui, ela demorou pra florir. Essa aqui, ela dá um arbusto bem altinho, tá vendo? Cheia de botãozinho. Eu espero que ela seja bem durável, porque a florzinha é linda. Olha só, coisinha mais fofa. E a outra não durou muito. Olha só, coisinha mais fofa. Amo essas florzinhas, sim, gente. Outra que tá um show de lindeza aqui, gente. É essa aqui, ó. Olha só, coisinha mais fofa. Essas são as sempervivas. Olha. Parece plástico, gente. Dessa vez não veio vermelhinha. Veio a laranja, a branquinha, a amarelinha, roxinha. Mas não veio a vermelha. Olha só. Coisinha mais linda, gente. Linda, linda, linda. Ela também brota fácil aqui, viu? Olha só. Coisinha mais linda, amarela. E também, olha aqui, mais margaridinha. Essa aqui tá mais bonita, ó. Margaridinha amarela. Vale super a pena. Coisinha mais linda. Essa aqui daqui os dias começa a florir bastante. E aqui é o girassol mexicano, que ele também flore bastante. E, gente, é de... Ele é de fácil cultivo. Bem rústica essa planta, sabe? Nasce fácil. A semente dele é bem assim, ó. Tudo isso aqui é semente, ó. Essa aqui que eu acho também que ele não é muito durável, que é o... O Cosmo Carnaval. Ele não dura muito. Ó, esse pé aqui já tá ficando feio, tá vendo? Ele não é durável. Igual o amarelinho. Eu consegui plantar o amarelo aqui. Daqui um dia ele vai ter bastante florzinho. O amarelo dura bastante. Que é aquele mais comunzinho, sabe? Mas é um dos que eu mais queria e nunca veio na embalagem aqui. Só vinha esses, né? E aqui também ele brota fácil por sementinha, ó. Isso aqui tira tudo, ó. Aqui eu vou até tirar esse por causa dessa plantinha aqui, gente. Essa aqui eu fiz de semente. Que é o olho de boneca que fala, né? É um tipo de... Ai... De tumberja também. Ela tem o nome de tumberja. E aqui, ó. Ela tá subindo aqui, ó. E como esse... Aí eu vou fazer tipo um... Um suportezinho com isso aqui, ó. Pra colocar, pra ela ficar assim. Vai ficar tipo um quadro. Então vai ficar bem legal depois. Porque essas aqui eu já vou ter que replantar mesmo, ó. E ela vai... Ela é de crescimento mega rápido, essa plantinha, gente, ó. Tanto é que ela já tá subindo aqui, ó. Olha só. E ela vai que vai, né? Ela é invasora, essa plantinha, gente. É lindinha, mas ela é invasora. Muito fofa. Aqui é um projeto, um canteiro de bromélia, que eu vou fazer aqui, ó. É de fácil cultivar as bromélias, gente. Vale super a pena. E aqui, gente, as minhas... E aqui, gente, as minhas lantanas. Eu tinha podado elas. Podei bastante mesmo, ó. Já tá vindo um monte de brotinho, de florzinha. Então é uma planta que ela aceita super bem poda. Daqui um dia ela vai tá bem bonitinha, ó. Eu tinha podado bastante mesmo. Porque ela aceita poda, tá? Pra fazer umas duas ou três podas nela. É uma plantinha super durável também. Baixa manutenção. Né? Que essas aqui que é bem prática, né? Pra gente. E eu gosto de plantinha assim, gente. Que não fica pedindo água todo dia. E essa aqui também, gente, ó. Essa aqui ela não tá no seu auge da beleza. Mas é uma plantinha que se desenvolveu super bem por semente. Essas aqui eu sempre tenho delas por aqui. As indianas, né? Bastante por aqui. Inclusive eu vou fazer um canteiro só delas de novo, né? Replantar. E essa aqui é conhecida como a petúnia mexicana. Vale super a pena também. É uma plantinha de baixíssima manutenção. E baixa manutenção é essa aqui, né, gente? As vincas, né? Esse canteirinho agora tá bem bonito, ó. Olha só que coisinha mais bonitinha que tá. E aqui esse espacinho aqui, eu vou fazer um cantinho de suculenta. Vou colocar uns carretéis aqui. Vou fazer um painelzinho ali pra pendente. Até pra dar uma bloqueada no sol, né? E aqui é um cantinho que eu tô montando. Com algumas pendentes, casinha de passarinho. Mas não tá pronto ainda não. Bom. Essas aqui, ela não entrou em dormência. A única dália por aqui que não entrou em dormência. Essa aqui eu tinha ganhado muda de uma vizinha minha. E ela já era daqui. Então, ela já se adaptou no clima, né? E ela não entrou em dormência. Mas todas as outras dálias entraram em dormência. Essa aqui, ela tá sempre florida. Essa amarelinha aqui, ó. Sempre dá muita flor. E aqui esse canteirinho. Aqui também tem mais gérberas. Aqui tem aquele cosmo. Esse aqui é o amarelinho. Mais calêndula aqui. Olha só que bonitinha. E roseiras. Muitas roseiras. E o cosmo carnaval. Vê que ele nasce em todo lugar. E essa aqui, ó. É a mini... Mini... Dália. Ela já começou a brotar, ó. Que aqui tem vários bulbos nesse canteirinho. Já começou a brotar. E esse canteiro tá tudo na hora de limpar de novo, gente. É manutenção constante. Mas eu queria mesmo mostrar as florzinhas que tava bem bonita por aqui. Ah, eu comprei mais alguns vasinhos de barro, né? Aqui eu uso bastante. Essa aqui, gente, que tá sempre florida. É a mesma da de lá. Só que lá só tem essa aqui, ó. Que é a laranjinha, né? E aqui tá tudo mescladinha. Rosa, branca, amarela e a laranja. E assim, ó. Eu acho ela bem bonitinha, essa planta. Só que ela é invasora, viu? Já tá aí se espalhando aqui de um jeito. Eu vou ver como que eu vou lidar com ela por aqui. E pra finalizar, gente, eu tenho que mostrar meu monacá, que ainda continua lindo, né? Que a floração dele dura bastante. Agora acho que vai ter o meado da primavera, mais ou menos. Ele floresce bastante. Olha só que coisinha mais linda. Planta que vale super a pena ter no seu jardim. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço. Tchau e até o próximo.